Existe uma fraude que hoje em dia é muito conhecida, que é o processo de alteração ou adulteração do boleto. Então, como que esse processo funciona? Você que está acostumado a comprar ou fazer pagamento online, ou imprimir boleto para fazer o pagamento, seja ele online ou físico, existe, por exemplo, um vírus, que é o tal do vírus do boleto, desenvolvido por brasileiros, né, óbvio. Mas, o que esse vírus faz? Mas, você baixa o boleto na sua máquina normalmente, mas ele altera o código do boleto, só isso, e deixa o código de barra ilegível, que é para você ter que digitar o código. Então, ele coloca algumas linhas no código de barra e altera o código do boleto, a partir do momento que o vírus identifica que você está manipulando um boleto. Então, nós temos o boleto aqui de uma instituição bancária que tem um número, e esse é o número que nós vamos utilizar para pagar uma conta. E nós vamos tentar pagar essa conta através dessa instituição bancária. Quando você coloca o código do boleto para fazer a conta, que você avança, ele vai te mostrar outra instituição bancária. Então, nós temos aqui duas instituições bancárias. O boleto que tem, mostra uma instituição, mas se você pegar esse código e colar ele aqui, ele vai mostrar outra instituição bancária. Algumas pessoas não percebem. E aí, o cara vai lá, digita o código, paga, só que, às vezes, ele tem o seu processo cancelado. De repente, é uma conta de telefone, é uma conta de luz, e aí consta como não pagou. E ele vai ter o comprovante, ele vai imprimir o comprovante. Aí, depois, ele vai descobrir que é uma fraude. Nesse momento, até lá, o cara já sacou o dinheiro, já fugiu, já... Só que ele faz isso não com uma pessoa. Ele faz isso com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, como que ele faz? Ele cria documentos falsos, abre uma conta, injeta e tira dinheiro como se fosse uma transação normal. Em um belo dia, de preferência, logo, em semanas que, geralmente, o pessoal faz o pagamento, ele faz todo esse processo, junta, tem aquele montante de dinheiro, saca esse dinheiro, pode, vai para o estado, começa o processo tudo de novo. Cria documentos falsos, abre uma conta em outro banco, pega esse vírus, modifica e faz todo esse processo. E essa, esse já é uma técnica que não é feita por qualquer um. O cara que desenvolveu esse vírus não é um qualquer um. Esse já é um cara especializado.